O bolsonarismo e o terraplanismo não é a mesma coisa. Um movimento é maximamente estúpido. Anteriormente, afirmei que eram primos próximos. Também afirmei em algum ponto desta obra de que pode ser estudado da mesma forma, ou seja, podemos usar estudos já feitos do movimento terraplanismo para entender o bolsonarismo. Contudo, acho que o bolsonarismo é ainda mais burro do que o movimento anti-ciência. O que tenho observado, na incapacidade de entender o bolsonarismo, que não deve ser colocado como trivial, muitos apelam para certas generalizações perigosas, como o bolsonarismo e terraplanismo são as mesmas coisas, não são como destaco neste livro. Outro ponto, como estressei nesta obra. Bolsonarismo não é burrice no sentido geral, nem falta de educação formal. Eles têm muito em comum, um desses fatores é negacionismo. Negacionismo é a negação de teoria pré-estabelecida sem evidências para uma nova teoria, ou mesmo, negação de fatos reais. O exemplo que falamos é a negação dos resultados das urnas, sem prova alguma. Em algum ponto desta obra, falamos da estatística. A estatística não trabalha com certeza, trabalha com a possibilidade de novas evidências surgirem. Isso é melhor que podemos fazer, melhor do que paranoia, de viver o tempo todo pensando no que poderia ocorrer, sem evidência para corrobora como os nossos anseios. Mas, o bolsonarismo fez os terraplanistas soarem interessante, e válido. Vou explicar porquê. Os terraplanistas pertencem a um grupo que chamam de negadores da ciência. Existem muitas discussões nesta direção, sendo um tópico bem mais explorado do que o bolsonarismo. No mundo da ciência, nem todos concordam que devemos ignorar os negadores da ciência. Eu sou um dos que acho interessante estudar esse grupo, mas com respeito. Precisamos aprender o que gera essa negação, e descobrir formas de evitar que os jovens entrem nesta onda. Os mais velhos já estão com o pé na cova. Por isso, acho que o bolsonarismo precisa ser considerado cientificamente, não negado e ridicularizado. Por isso escrevi esse livro. Como exemplo, uma pesquisa muito antes do bolsonarismo, mostrou que uma parcela muito pequena da população sabia o que era democracia, e que vivíamos em uma. Uma diferença grande é que os terraplanistas usam experimentos científicos. Ou seja, respeitam o jogo democrático da ciência, o que os bolsonaristas não fazem, nem mostra interesse de fazer, nem com ciência, nem com a democracia. Basicamente, são forasteiros, marginais. Marginais são pessoas que vivem fora da lei, que não respeitam leis. Como assim, os terraplanistas usam o método científico? Sim, e existem muitos vídeos no YouTube mostrando o experimento deles, eles erraram no rigor ao construir os experimentos, tentaram encarar um problema maior do que eles, mas valorizo a coragem. Outro erro é, quando podemos ver com os olhos, estimações não fazem sentido. No momento, estimamos o tamanho e composição de planetas distantes, mas quando chegarmos lá, não haverá mais necessidade. Não há sentido estimar o formato da Terra mais, agora podemos ir direto à fonte e podemos ver. Não há sentido ler em braile se voltar a ver. Existem furos na teoria da Terra plana, apesar de usarem o método científico. Ver meu curso online, Introdução à Pesquisa Científica. A Terra não foi provada a ser redonda de uma vez, e a teoria da Terra plana é antiga, era o modelo tradicional. Ou seja, o terraplanismo já esteve no poder, e já deram as cartas. Somente foram varridos por evidências, a mais forte seria a própria Terra, primeira foto em 1968. Falamos de evidências no neste livro, e como isso deveria fazer parte da vida dos bolsonaristas. Posto desta forma, não ofendam os terraplanistas, por favor. Eles somente querem provar que a Terra é plana. Um estudo levou sete anos no Brasil, e foi premiado. Assumindo que os bolsonaristas jogassem o jogo democrático, teriam meu respeito, mesmo que discordassem das ideias. Intervenção militar é contra o jogo democrático, já sabemos onde isso vai dar. Não existem forças armadas como poderes na democracia, militares são organizações de Estado, não uma instituição independente. Sugestão de vídeo no YouTube. Em entrevista ao Roda Viva, Siddhartha Ribeiro fala de alunos dele que acreditam que a Terra é plana. A Terra é plana. Siddhartha Ribeiro comenta popularização de teorias e informações falsas.